Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique natalino. Estamos chegando ao fim da nossa maratona de Natal, semana que vem teremos o nosso último vídeo. Então se você ainda não assistiu nenhum vídeo da maratona, eu te convido a assistir, já tem uma playlist criada aqui com todos esses vídeos pra ficar mais fácil pra vocês, então vão lá conferir porque está muito legal todos esses vídeos que eu preparei pra vocês aí pra nossa maratona de Natal. O nosso aplique de hoje será um boneco de neve porque não pode faltar, né? E o único molde que eu vou utilizar será esse molde aqui da Marcela Arteira. Vou utilizar essa cavidade aqui ó, pra fazer a cabecinha, porque o restante, a parte do corpinho, eu vou fazer à mão. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo, não esquece já de deixar aí o seu like, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos começar? Bom, pra dar início eu vou precisar de um pedaço de massa branca. Aqui eu nem vou precisar passar a serinha nutritiva da Granado, porque a minha massa, ela não está aquela massa pegajosa, colenta, então nem vou utilizar aqui, mas caso a sua massa esteja, eu acredito que seja melhor já passar pra você não precisar ficar fazendo trabalho duas vezes. Então, eu peguei aqui um pedacinho da minha massa, já vou vir aqui ó, e vou fazer uma bolinha bem lisinha com ela, já sovei ali um pouquinho, faço uma bolinha bem lisinha, venho aqui e posiciono dentro da cavidade. Retiro todo o excesso e puxo ó, tudo pro centro. Vem aqui com a bundinha aqui do meu pincel e passo por cima só pra isso aqui ficar mais liso. Pronto, já coloquei aqui dentro e agora chegou o momento de desmoldar. Ó, já sai bem perfeitinha a cabecinha, olha o tamanhozinho que essa cabecinha sai. Eu decidi utilizar esse molde por essa cabecinha ser menor e como esse aplique que eu estou fazendo não é um aplique muito grande, eu achei que as outras cabeças que eu tenho aqui ficariam muito exageradas, muito grandes, então eu decidi utilizar essa daqui. Os olhinhos que eu vou utilizar nesse bonequinho é esses olhinhos aqui da Verartes, a referência dele é o 013 no tamanho micro, tá? Como eu disse pra vocês, essa cabecinha é bem pequenininha, então por conta disso estou utilizando aqui os olhinhos micro. Nessa cabecinha aqui comporta um olhinho micro, um olhinho PP. O olhinho P eu já acho que fica muito exagerado e não gosto tanto. Então ó, venho aqui, posiciono esses olhinhos nesse tom aqui de preto. Posiciono aqui dos dois lados, não aperto, tá? Só posiciono mesmo aqui no começo pra ver se eles vão ficar alinhados e aí depois que eu alinhar eles, aí sim eu venho aqui e vou afundando, ó. Já estão na mesma direção, na mesma altura, agora eu posso vir aqui com a bundinha da minha pinça e dar uma leve apertadinha pra baixo pra quando o biscuit secar, isso aqui não acontecer dos olhinhos escaparem. Olha como fica bonitinho e delicado com esse tamanho aqui de olhinhos para esse tamanho de cabeça. Agora eu vou vir aqui com o meu marcador de boca, vou vir aqui, ó, na direção da boquinha da bochecha, entre os dois olhinhos e vou posicionar a minha boquinha e olha, a gente já tem aqui um pedacinho, né, da nossa cabeça pronta. Agora o que eu preciso fazer? Vou passar um pouquinho de blush, aqui eu não vou exagerar no blush, vou passar mesmo só pra dar uma cor pra esse rostinho não ficar tão branco. Então venho aqui com o meu pincel e com a minha maquiagem, passo aqui, ó, e tiro bem o excesso e aqui é só pra dar um fundinho de cor mesmo, ó. Pronto, já tá o suficiente, tiro aqui do outro lado, venho aqui, aí passo. Venho com a mão bem levinha mesmo, pra isso aqui ficar o mais sutil possível, ainda passo o meu dedo aqui por cima e eu vou fazer uns cilhozinhos porque eu acho que fica mais bonitinho, mas se você achar que não é necessário, aí não precisa ser feito, tá bom? Então aqui, ó, já estou com a minha maquiagem pronta, deixa eu mostrar pra vocês como que fica de fato bem sutil, ó, bem fraquinho essa maquiagem e agora eu vou fazer aqui os cílios. Vou utilizar aqui a tinta PVA fosca da Acrilex pra fazer a pintura dos cílios e vou utilizar também o pincel que eu sempre uso aqui pra fazer os cílios que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Precisa ser um pincel bem fininho pros cílios ficarem o mais delicado possível, tá? Então venho aqui com um pouquinho de tinta, ó, e vou fazer aqui, ó, três cílios e eu não vou fazer eles muito compridos, tá? Eu vou fazer eles bem delicadinhos aqui, ó, que é só mesmo pra gente dizer que não tem. Então eu venho aqui, ó, e faço os cíliozinhos aqui da parte do meu boneco de neve. Se você não quiser, você não precisa fazer os cílios da parte de cima, você pode fazer só aqueles dois cíliozinhos que eu já mostrei pra vocês na parte de baixo. Aí isso depende da sua proposta do que você quer aqui no seu bonequinho. Também fica bem legal. Aqui eu decidi fazer na parte de cima também, pro rostinho não ficar tão vazio. Então foi uma opção minha. Venho aqui, ó, e faço os meus três cíliozinhos. Agora eu vou vir aqui na parte de baixo e vou fazer aqueles dois cílios que eu gosto sempre de fazer independente, né, do bonequinho. Então venho aqui, ó, e faço dois cíliozinhos na parte de baixo, bem no cantinho do olho. Que isso aqui me dá uma sensação de fofura e eu acho que fica super fofo, super lindo. Ó, prontinho. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês como que tá ficando, ó. Bem delicadinho, tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui uma sobrancelha também. Só que eu vou fazer ela, não aquela sobrancelha super grandona, sabe, da ponta do olho aqui até o final, curvada e tal. Eu vou fazer essa sobrancelha bem pequenininha. E só aqui na beiradinha, ó, eu posiciono e puxo. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Uma sobrancelha bem pequenininha pra comportar o tamanho do rosto, do olhinho, de tudo que a gente tá fazendo. Pra não ficar desproporcional. Isso é muito importante quando a gente tá fazendo uma peça, proporção. Então, ó, prontinho. Já tenho aqui o meu rostinho totalmente pintado do jeitinho que eu quero. Agora eu vou reservar um pouquinho esse rostinho pra que a gente possa fazer a parte do corpo. Pra fazer o corpinho, eu também vou precisar de um pedaço de massa branca. Ó, sovo aqui um pouquinho a minha massa. E agora eu vou pegar um pedaço, vou mostrar pra vocês o tamanho que eu vou pegar de massa. Se vocês quiserem, eu vou dar até uma dica pra vocês. Se vocês estiverem fazendo com esse mesmo molde que eu estou fazendo aqui, o que que eu sugiro pra vocês? Pra ficar mais proporcional, vem aqui, ó, e coloca a mesma quantidade que seria dentro de uma cavidade, ó. E pronto, tira. Porque daí você vai ter a quantidade mais certa pra todos os bonequinhos que você for fazer, uma quantidade mais exata de massa. Então, agora que eu já tenho aqui a minha quantidade que eu medi ali dentro do molde, o que que eu faço? Eu vou fazer uma coxinha, mas assim, uma coxinha bem sutil. Por que que eu vou fazer essa coxinha bem sutil? Porque aqui na parte de baixo ela precisa ficar bem redondinha, mas aqui na parte de cima ela não pode ficar muito pontuda. Porque a gente vai encaixar a cabecinha aqui, essa parte aqui já está pronta. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui com o meu dedo, ó, e dar uma apertadinha em toda essa parte pra ele dar uma alargada. E também pra parte de trás, aqui nessa parte de trás, ficar mais retinho. E ficar com uma melhor aderência depois pra gente poder colocar no laço ou seja lá no que vocês vão utilizar. Então, ó, aqui a parte do corpinho já está finalizado. Agora eu vou mostrar pra vocês a proporção de como que ficou aqui, ó. Como eu disse pra vocês, esse aplique aqui não é um aplique que vai ficar grandão. Agora a parte de corpinho em si assim já está pronta. A gente só precisa montar agora e fazer todos os detalhes. Estou utilizando aqui um pedacinho de arame, vou pegar a minha cola Tec Bond e vou passar cola Tec Bond aqui na pontinha do arame. Agora eu venho aqui na parte do corpinho primeiro, posiciono esse arame bem ao meio, ó, certinho. Tá vendo? Ali na pontinha da onde estava a minha coxinha. E agora eu passo cola Tec Bond no restante do arame, tiro todo o excesso, venho com a parte do rostinho e agora eu venho aqui e posiciono, ó, bem na direção da boca. Pronto, já estou aqui com as duas partes unidas e agora eu preciso fazer os detalhes, os acabamentos aqui pra de fato ficar parecendo, né, o nosso bonequinho de nele. Então qual que é o próximo passo que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o cachecol aqui do meu bonequinho. Eu vou utilizar aqui um pedaço de massa verde, ó, deixa eu mostrar pra vocês o tom que eu estou utilizando, você pode utilizar qualquer tom de verde que você tem aí. Vou pegar e vou fazer aqui uma cobrinha com esse pedacinho de massa verde. Então vem aqui e faço, ó, uma cobrinha não muito fina, mas também não muito grossa, dessa espessura aqui que eu estou mostrando pra vocês. Agora eu vou vir com o meu rolinho maciço ou você pode vir aqui com a própria bundinha do pincel e passar por cima que também dá certo e vou achatar, eu não vou abrir essa massa, eu só passo e eu não aperto. Prontinho, já deixei aqui achatada essa massa, agora eu vou fazer o quê? Vou utilizar aqui um pouquinho de cola branca pra passar aqui nesse pescocinho, ó. Já ensinei pra vocês a forma como eu faço o tricô, se vocês quiserem, vocês também podem fazer o quê? Vir aqui e fazer aquelas trancinhas de tricô que eu ensinei pra vocês e aí em vez de fazer assim lisinho, como eu estou mostrando, vocês podem fazer aqui a trancinha de tricô que também vai ficar super lindo. Então a única coisa que eu faço é só passar aqui por volta do pescocinho, né, dele, na junção que eu fiz entre a cabeça e o corpinho. Agora eu venho aqui e corto um pedacinho assim, ó, desse tamanico, pequenininho, venho aqui na pontinha e vou dando amassadinhas assim pra ele ficar marcado na pontinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu só apertei, tá vendo? Não fiz mais nada. Agora eu vou vir aqui novamente com a cola branca, vou pegar aqui e vou posicionar de ladinho assim, ó, não posiciono muito no meio, porque aqui no meio vão ficar aquelas bolinhas pretas que tem na barriguinha dos bonecos de neve. Então eu coloco mais de ladinho assim, ó, encaixo com a minha faquinha, com a pontinha da minha faquinha eu venho aqui, eu encaixo, ó, prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha que coisa mais fofa. Agora que eu já tenho aqui essa parte pronta, finalizada, eu já vou colocar aqui o narizinho, tá bom, do meu boneco de neve. Pro nariz vai ser necessário um pedaço de massa laranja, então vem aqui com esse pedacinho e sovo, ó. Vem aqui e eu vou pegar um pedaço bem pequenininho, não tem necessidade de ser um pedaço grande aqui não. E eu vou fazer uma coxinha, ó, desse tamanho mais ou menos. Fiz isso, eu achato um pouquinho, venho aqui na bundinha, ó, e também achato pra ele ter uma melhor aderência ali quando eu for colocar no rostinho mesmo do bonequinho. Agora, essa parte aqui eu vou colocar com a cola Tec Bond. Por que que eu decidi colocar com a Tec Bond e não com a cola branca? Por ser um espaço muito pequenininho e a cola branca, ela, depois que seca, ela acaba escapando. Então, esses detalhes, quando são muito pequenininhos assim, eu prefiro colocar com a cola Tec Bond. Venho aqui, ó, e passo no próprio narizinho de cenoura dele, mas eu passo, gente, ó o tanto que eu passo e eu ainda venho aqui e espalho, ó. É bem pouquinho pra não ficar manchado ali no rostinho. E agora eu venho aqui bem no meio da cabecinha dele e eu vou posicionar esse nariz. Ó, posiciono. Depois que isso tá feito, eu vou vir aqui com a minha faquinha e eu vou fazer uma marcação nesse narizinho. Porque esse narizinho, ele não é assim retinho, sem marcação, ele tem algumas marcações. Então, eu venho aqui aleatoriamente mesmo e faço só algumas marcações pra ficar mais característico, ó. Deixa eu tentar mostrar mais de pertinho pra vocês, tá vendo? Fica dessa forma. Agora que o narizinho já está posicionado, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer o chapéuzinho aqui do meu boneco de neve e também vou colocar as três bolinhas pretas aqui na barriguinha dele. Pra essa parte, eu vou precisar aqui de um pedaço de massa preta. Já vou posicionar aqui, ó, três pinguinhos de cola bem ao meio do meu bonequinho de neve, ó. Pinguei os três pinguinhos de cola. E agora eu vou vir aqui e vou fazer três bolinhas do mesmo tamanho, mas três bolinhas pequenininhas, tá? Essas bolinhas não precisam ser grandes. Até pra não ficar desproporcional pro tamanhozinho da barriguinha dele ali. E deixa eu pegar aqui pra me auxiliar, pra essas bolinhas não escaparem, ó. Fiz uma. Deixa eu fazer a segunda e a terceira aqui, ó. Bolinhas pequenininhas. E a última. E o meu fez muito maior que a outra. Deixa eu colocar aqui na barriguinha dele, ó. Uma bolinha. E aqui eu fiz pequenininha demais, vou fazer de novo. Bolei aqui duas bolinhas. E eu vou fazer a terceira, de novo. Três bolinhas. Aperto um pouquinho. E, ó, prontinho. As bolinhas já estão aqui na barriguinha dele. Agora que as bolinhas já estão coladas, a gente precisa fazer a parte do chapéu do nosso bonequinho de neve. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Como que eu vou fazer esse chapéuzinho? Eu vou pegar aqui um pedacinho de massa, ó, preta. E vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui, tem que deixar essa massa bem lisinha pra ela não rachar. Aí eu vou abrir aqui, ó, um rolinho. Dessa forma. Simplesinho assim. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou achatar os dois lados pra esses lados ficarem mais quadradinhos. Vem aqui, posso vir até aqui na minha bancada. E, ó, apertar assim pra ele ficar bem retinho aqui, tá vendo? Feito isso, eu vou vir aqui, ó, e vou começar a pinçar aqui a parte do fundo, digamos assim, na parte de baixo, ó. Eu vou pinçando e vou arrumando. E essa parte aqui, ela tem que ficar bem mais larga do que essa parte de cima. E essa parte do meio, ele tem que ficar mais fininho. Então, eu venho aqui, ó, e eu vou aumentando essa partezinha aqui de baixo, pinçando da forma como eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó, e ele fica assim. O chapéuzinho fica dessa forma. Deixa eu tentar mostrar de ladinho aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou vir aqui e vou passar cola branca mesmo. Aqui não tem problema de ser cola branca. Passo a cola branca, escolho o melhor lado aqui, que tá mais bonitinho. Venho aqui e posiciono esse chapéuzinho, tá vendo? Aqui na parte de trás, eu venho aqui e só coloco dessa forma assim mesmo, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa essas abinhas bem bonitinhas. E o chapéuzinho dele. E agora, eu preciso fazer a fitinha aqui pra ficar mais bonitinho. Mas olha como que ficou o chapéuzinho aí do nosso bonequinho de neve. Pra fazer essa parte, eu vou precisar de duas massas. Um pedacinho de massa verde e um pedacinho de massa vermelha. A massa verde é a mesma massa que eu utilizei aqui pra fazer o cachecol. Então, o que que eu preciso fazer? Viro aqui com um pedacinho da massa verde. Vou esticar uma cobrinha, assim como eu estiquei aqui pra fazer essa parte do cachecol. Não preciso fazer uma cobrinha tão fininha assim. Venho aqui e faço do mesmo tamanho uma cobrinha vermelha, ó. Estico aqui também. E eu vou grudar essas duas cobrinhas. Grudo. Prontinho. E agora, eu venho aqui, ó, e giro. Dessa forma, tá vendo? Giro, 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 giro. Pra ficar intercalado. Verde e vermelho. Verde e vermelho. Agora, eu venho aqui, ó, e faço assim. Dessa forma. Agora, que isso aqui já está juntado, bem bonitinho, eu venho novamente com o meu rolinho maciço. E eu passo aqui por cima, ó, só pra isso aqui ficar achatado. Aí, eu vou vir novamente com a cola branca. Vou passar aqui, ó, bem no meinho. E vou vir aqui e vou colar essa partezinha que eu acabei de fazer. Do verde e vermelho. E aqui na parte de trás, eu finalizo, ó. Junto as duas massas. Aí, eu dou uma aberturazinha aqui pra esse chapéuzinho, pra ele ficar bem fofo, ó. E pronto, gente. Aqui, essa parte tá totalmente pronta. O que que eu preciso fazer aqui agora que está faltando? Os bracinhos do meu bonequinho de neve. Eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, como que tá ficando. E depois, também, eu vou mostrar o tamanho que fica. Por que que essa parte do corpinho, eu não fiz uma parte tão grande? Porque essa parte do chapéuzinho dele aqui, como dá uma altura também, se a gente fizer muito grande essa parte do corpinho, aí o bonequinho fica muito comprido, tá? Então, é por isso que eu não fiz a parte do corpo dele tão comprida. Agora, eu vou fazer a parte dos bracinhos. Pra fazer a parte dos bracinhos, eu vou precisar de um pedaço de massa marrom. E aqui, pra fazer esse bracinho, como que a gente vai fazer aqui? Vou precisar de fazer uma cobrinha. Essa cobrinha, eu não vou deixar ela muito fina, tá? Eu vou deixar ela num tamanho mais grossinho, comparado assim a braço. E vou mostrar pra vocês por que que eu vou fazer isso. Então, aqui eu estico. Esse tamanho que eu tô esticando, já vai dar pra fazer os dois bracinhos. Ó, corto aqui ao meio dessa espessura que eu tô mostrando pra vocês. Vou vir aqui, aí vou cortar o tamanho do bracinho que eu quero. Vou vir aqui, vou cortar no meio. Então, aqui já temos os dois lados do braço. Deixa só eu medir aqui, pra ter certeza que isso aqui tá do mesmo tamanho. Pra um braço não ficar maior que o outro. Então, ó, já temos aqui o bracinho. Vou mostrar pra vocês por que que ele tá tão comprido dessa forma. Agora, eu vou precisar de mais um pedaço e vou fazer aqui mais uma cobrinha. Achei esses bracinhos muito compridos, eu vou cortar aqui um pedaço dele. Que não ficou bom ali, não ficou proporcional pro tamanho do meu boneco. Então, vem aqui, corto um pedacinho. Deixa eu medir aqui agora, pra ver se vai ficar melhor. Ó. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, os gravetinhos na mãozinha dele. Vem aqui, corto. Vem aqui, corto. Ó. Aí, venho com o meu pincel modelador e junto tudo aqui, pra isso aqui não escapar. Ó. E ele fica bem bonitinho, tá vendo? A mãozinha de graveto. Agora, eu venho aqui e vou deixar esse daqui que já tá pronto. Vou medir aqui o outro, pra ver se tá do mesmo tamanho. Ó, já tá do mesmo tamanho. E vamos fazer ali a mesma coisa do pezinho de galinha que eu fiz no outro. Já estou aqui com os meus dois bracinhos já finalizados. E agora, chegou o momento que a gente só precisa colar. Então, eu venho aqui, ó, posiciono um bracinho. De tronquinho aqui, que é o bracinho do nosso boneco de neve. E vou posicionar aqui o outro de uma forma diferente, ó. Vou posicionar ele mais abertinho, assim, mais pra frente. Ó. Tá vendo? Vem aqui, posiciona ele dessa forma. E agora, eu vou colocar uma miniatura aqui na mão dele, só pra ficar mais bonitinho. Fiz aqui, ó, um piru... um... esse... essa bengalinha doce, né? E eu vou colocar aqui na mãozinha dele, ó. Dessa forma. Eu vou colar aqui, só porque eu acho que vai ficar bonitinho aqui na mãozinha dele, essa bengalinha. Então, vem aqui, ó, e passa um pouquinho de cola, até que bonde. Venho com a bengalinha e eu posiciono no corpinho, eu colo no corpinho, ó. Colei. Agora, eu venho na bengala, passo aqui um pouquinho de cola novamente e venho aqui, ó, e faço ele segurando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui essa parte dos bracinhos. Tá vendo, ó? Que bonitinho que fica. E é assim que ficou o meu bonequinho de neve. Conta aqui pra mim nos comentários o que que você achou, se você gostou, se você achou que ficou fofo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E também, se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Sai vídeos novos todos os dias, às 6 horas da tarde. É isso. Um grande beijo pra todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho